Mais novidades e nova gameplay de Dragon Ball Sparking Zero está entre nós Pessoal, recentemente a Bandai fez um novo evento do jogo Dessa vez para mostrar o modo multiplayer online do game Então ela trouxe ali, né, jogadores que estão jogando entre si Mas é o modo online, tá pessoal? Não é o modo local, não E eles trouxeram aqui o Kazunoko, que é um pro player, né, de Dragon Ball Fighters Se não me falha a memória, o Kazunoko também joga outros fighting games É um jogador muito conhecido do Japão, né, que já teve aí diversas participações em diversos campeonatos E tem o Shaka, que se não me falha a memória também, ele é pro player Eu não me recordo se eu sido fighters, mas eu sei que o Shaka, eu já vi ele em algum lugar Se eu não me engano, ele também é jogador de fighting game, tá? Então vamos aqui soltar, né, pra gente ver o round 1 aqui Então tem os dois, né, o Shaka e o Kazunoko ali Com até os produtores do jogo E onde nós estamos vendo aí, pessoal, né, no lado direito e no lado esquerdo Nós temos as câmeras mostrando um pouquinho Vou subir até minha câmera aqui, ó Mostrando um pouquinho aí É... Das duas visões, né Então vai ser legal pra gente ver também O que muda de cada visão de cada jogador, né Ah, tipo, um lado, sei lá, no player 1 pode estar mostrando um estilo de câmera No 2, outro estilo de câmera Que eu digo é, tipo, é cenas, né De conduzir o especial e tal Vai dar pra ter essa ideia bacana Vamos lá, então Tá sendo o Goku contra o Vegeta E notem que eles já chegaram É... Com a transformação Super Saiyajin 3 e Super Saiyajin, né E vai ser legal ver como são dois pro players jogando aí Vamos ver se eles vão conseguir fazer combos e coisas muito complexas, né A gente sabe que não é muito a proposta do jogo Mas vai ser bacana pra ver O Kazunoko eu acho que é o Goku Aliás, o Kazunoko é o Vegeta, aparentemente, né E o Shaka é o Goku Ó, então é a mesma cena Legal Do especial, ó Nossa, tá lindo demais, galera Que hype pra jogar Dragon Ball Sparking Zero, velho Meu Deus Bom, meu Vegeta Ele usou a transformação do Super Vegeta? Foi isso? Eu não reparei, velho Eu acho que foi isso, né Pô, tá muito lindo, rapaziada 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 Ele voltou para a forma base do Goku, né? Eu imagino que ele vai transformar de novo. Vai tentar, né? Apesar que o Vegeta está para ser derrotado já e caiu. Então o Shaka saiu vencedor, 1x0 para ele. Ou melhor, né? Um personagem a 0 porque chegaram outros personagens na batalha. E agora ele está transformando. Nossa, que massa, velho. Virou o Super Saiyajin. E no caso, o Noco trouxe um Broly do Super, né? Que massa, velho. O jogo está muito bonito, galera. Muito bonito. E aqui, aparentemente, eles estão jogando numa build mais nova do que a build que nós vimos na Summer Game Fashion, hein? Goku caiu. Nossa, veio o Butter agora, velho. Vamos ver. Pô, o Butter tem que ser bem rápido, né? É, os golpes aparentam ser bem rápidos. Vai virar Super Saiyajin, o Broly? Vai. Que massa, hein? Que transformação da hora, velho. E o Butter está, mano, moendo o Broly, tá? O Butter tá moendo o Broly na pancada. Vamos ver. Ó, o Kazunoko fez um combinho aí, hein? Tá tentando bloquear. O que ele tá fazendo ali, pô? Ah, ele trocou. Ele trouxe o Tenshinhan, velho. Ó, o Tenshinhan tá massa, hein? Tenshinhan é um personagem legal, né? Dos guerreiros Zez aí. Muito subestimado também. Olha a roupa do Butter, pessoal. Como é que tá já danificada, ó. Tomou muito dano, né? Mas o Butter tá dando trabalho pra caramba, velho. Quase levou o Broly. Vai levar o Tenshin. E é o último personagem dele, né? Defendeu. Hum, tomou. Não. Rebateu ali a onda de energia, mas tomou. Vai vir o último personagem do Shaka. Vamos ver quem que ele vai puxar aí. Nossa, o Dr. Gero, velho. Puta, velho. Ó, que legal. Que na visão do Tenshinhan, ele não conseguia ver o outro player, né? Você viu ali? O outro player tava meio até que escondido. Tenshinhan quase sem vida já. Dr. Gero. Hum? Pegou. Dr. Gero sugando a energia ali, você viu? Olha lá. Que sujo, mano. Os dois caras ali... No meio, ninguém se acertava. Deu meio que um bloco, ó. Massa. E tá aí a vitória... Do Shaka. Ah, não. Tem o Broly ainda, pô. É verdade. Tinha esquecido. Tem o Broly. Será que o Broly vai virar, mano? Queimando o Ki agora. Vai ficar bem mais forte. É, o Broly vai ganhar. Ah, é. O Kazunoko vai ganhar do Shaka. Hum? O Kazunoko pegou esse combo aí, né? Errou. Kazunoko... O Shaka não tá sabendo dar o charge, parece, pô. Tá vendo? Bom, o Kazunoko pegou um combo já, né? Ele faz aquela série de combos. Deu time up, velho. Mas... O Kazunoko tava fazendo um combinho ali já no final, né? De fazer o combo e dar magia. Ele fez isso mais de uma vez, né? Mas eu pra ver aqui então, pessoal, um pouco aí da... Da gameplay, do modo multiplayer do jogo, tá? Aqui tá rodando online, tá? No multiplayer. Legal pra caramba. Não é o modo local, tá, pessoal? A gente sabe que o modo local, com tela dividida, terá somente um cenário disponível. Pelo menos por enquanto. Pode ser que a Bandai no futuro venha a mexer nisso. Mas é muito bacana ver que eles estão mostrando ainda mais do jogo. A Bandai vem mostrando muito de Dragon Ball Sparking Zero nos últimos dias. Vários eventos rolando. E a tendência é que mais eventos rolem até o lançamento do jogo. Não seria nenhuma surpresa pra mim se viesse uma demo pra eles testarem o servidor do online. Eu acho que isso vai acontecer. Mas tô muito animado, muito empolgado pra jogar, pra testar o Dragon Ball Sparking Zero. E muitos outros vídeos do jogo aparecerão aqui no canal, com certeza. Pessoal, então é isso. O que vocês acharam? Gostaram de ver aqui dois Pro Players jogando? Comenta aqui embaixo no campo dos comentários. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu, falou e cia!